Música 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 Ae galera, finalizamos aí Olha Música Música Ae Sostirinho É um bagócio Hoje Tem que passar defadado Aí É um navio do gás Ele dali A frente é a mesma firma dele É do barracão Vestade Vareca 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 bom dia pessoal do canal pescadorização jogada aparição lanche de peixe graças a e brusa cor de vinho dia que caber ferrou metzabial graças a deus graças a deus pessoal nós já comecemos já bem cheguei agora na pescaria e o peixe já foi dando resultado aí graças a deus e aí pessoal graças a deus marcou aí ó galo deixa ali e aí pessoal a gente ferrou um peixe aqui tá vendo essa sardinha aqui vamos lá virou para a cara da sardinha e como é que tá essa sardinha do lado ó graças a deus aí tá tolhinho lá vai a gente tá aqui minha linha escurei lá aproveitar o paramento da maré marém parando deixa o mestre bebe ali arreita a linha dele ali um abraço aí para o mestre camurinho ae camurinho mexe camurinho o bicheiro aí bebe o bicheiro aí abra uma fordinha segura ae pessoal do bicheiro mas conseguiu bicheirar de novo graças a deus ae camurinho ae camurinho um abraço para você aí mocha isso aí pessoal deixa o seu like pra você e toda a equipe aí a praça de presídio aí ó valeu ae pessoal graças a deus o bicho bebe a ferrou de novo o bicho bebe a ferrou da barra vai só por uma devagarzinho vei com o bicho que é diferente a guarajuba maricela pessoal graças a deus o bicho bebe o peixe graças a deus bora badeco, pega a Guarajuba badeco meu chá, pô cuida e aí pessoal, olha e aí pessoal, corre bonito aí, olha peixe rei, olha e aí, quer o bicheiro, velho? e aí pessoal, graças a Deus é, Guarajuba conhecido como peixe rei deixe seu like lá pessoal, seu like se inscreva no canal, olha peixe valente, pedonja e aí pessoal, o peixe passou pra cá, olha o peixe passou pra cá o bebe tava trabalhando com o peixe a hora que o bebe tava trabalhando com o peixe aí o peixe puxou na linha de dia ali pro riba e lá com a saia e lá com a saia o cheiro, o cheiro, o cheiro dá linha a ele, dá linha a ele bebe pra que o beixeira ficou melhor ó tá, ele vai fazer a volta aí ai pessoal, graças a Deus graças a Deus pessoal, olha graças a Deus é isso aí pessoal deixa aquele likezão graças a Deus lá pra reforçar o vídeo e o nosso trabalho, beleza? isso aí pessoal, tamo junto essas a Deus, mais um peixe aí tem um peixe aí que linha é essa daí, na loitenta hein? setenta acho que é uma raia gravada uma raia agando pra achar que ele tá trabalhando meia hora já trabalhando com essa raia pessoal meia hora já mas aí botou o farol aí darão quando ela aparecer mais perto aí tá certo e aí o pessoal tá trabalhando com o peixão de já ferrou na linha aqui na saia que ele bate agora o peixe do bebeleu é uma subarranha grande de repente é fina, ela tá aqui dá muito trabalho, ela tem que ser devagarzinho aqui na linha é fina puxa pesada a raia a raia grande passa pra terra vai ligar aqui a linha dele pra não cortar a linha do peixe o digi passou a linha daquele feijão lá pro ribadaco pro bebe e o bebe passou a linha da raia pro bebe, é a cavalo bebe daí e aí 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 . 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 E aí velho, ela tá travando com a raia ainda, pessoal, tá quase meia hora. Ih, eu mostro lá o relógio, a marcha lá, a marcha lá que hora, a hora, né? Pra ver quanto tempo ele ainda vai, o peixe ainda vai, é hora de subir e marcar lá na loja. Mostra lá, pessoal, lá, que hora, que hora lá. Faz, é, onze e onze. É, onze e onze, velho, onze e onze. Onze e onze, né? É. Tá com mais de meia hora, porque ele tá trabalhando com esse peixe aí. Dá uma pausazinha aí, dá uma pausa. Dá uma raiva. Dá uma raiva. A raiva é menorzinha aí, ó. Vem logo, essa aqui. A bumbê tá dando trabalho, a do peixe. Vai soltar ela. Solta ela, mano. Forte em pulo dela. A raiva é pequena e nós solta. Pega só as grandões na meia. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. E vai que não vai vir o arraiar. Vamos esperar o alcançar, pessoal. É, vamos esperar o alcançar. Primeiro, para a gente fazer o outro ponto. Vamos lá. Graças a Deus. Largou o galo, mas eu peguei a raia, pessoal. É isso aí, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, Geraldo. Mais um para a conta. Avisa lá que o Geraldo acertou de novo. Oi, careca. Avisa lá que o Geraldo acertou de novo, ué. Sioba. Sioba é sioba. Precisa a Deus. Aí, pessoal. Mais um peixe na linha, graças a Deus. Geraldo Barracão aí, nativo. Ferrou mais uma vez aí no pé de pato. Vamos ver que peixe é agora. Sioba. Hã? É uma sioba. Outra sioba. Rapaz, não acredito não. Rapaz, pois não é mesmo. Graças a Deus. Olha, meu irmão. Já vai aqui na minha linha. Vai aqui na minha linha. Aí, pessoal. Filma aí, Didi. Filma aí, Didi. Filma aí, Didi. Filma aí, Didi. Aí. Vai cá, Didi. Aí, pessoal. Graças a Deus, peixe. Aparecida, graças a Deus. Aí, pessoal. Bom, vocês puderam ver aí. Eu fico no Geraldo Barracão. Vou chamar uma sioba. Meu irmão ficou na outra linha também, ó. Graças a Deus, os peixes encostando, ó. Que é um guachuba aqui, pessoal. Pode largar o calo do bebê quando vocês viram aí. Vem assim, faz parte. Ó. Tá aparecendo outro peixe aí. Cheguei, pessoal. O ar chumbe de ferro. O peixe do dia é na chumbadinha, pessoal. Chumbadinha armoneira. Olha só a chumbadinha dele, ó. Linha de meia água. Corta na raça aí, baby. Corta na raça. É, filho. Vai, ruta o peixe. Não. Vou passar pra cá. Mostra aí teu peixe aí, Didi. Vamos lá. Vamos lá. Tenho aqui pra puchar pra ele na sardinha aqui, bora. Vem aí, pessoal. Olha, pessoal. Daí pro tal guachuba aqui riva aqui. O peixe puxou na linha dele de riva d'água. Tá meio riva adiágua. E aí a minha sardinha pessoal, olha, vinha puxando o peixe, acabou de embarcar o guaxumba, ficou ali em cima aí, olha, é a baiana, afundou, foi aí, foi aí, pessoal, olha aí, acho bonito o medonho, ela jogou a sardinha fora, leva a sardinha ali, olha, e aí pessoal, olha, graças a Deus, ela rebolou a sardinha forte, viu, isso aí pessoal, graças a Deus, o cheiro, o cheiro, o cheiro, tá horrível, hein, o cheiro é melhor, peraí, aí, olha aí, olha aí, mostre aí meu, olha aí, olha aí, olha aí, Esse bicheiro, esse eu tô gostando, graças a Deus. Tá vendo, pessoal? Tá acenando aí, o Gui, que é acenando. Tá acenando na... Água errabiada. Proca a volta aqui. Mas que bebeu a ferrou, foi na outra, pessoal. Só faz o bicheiro aqui, viu? Esse zadeiro de hoje está rendendo bem, pessoal. Graças a Deus mesmo. Maré é boa, a gente tem que aproveitar. Isso é momento de maré. Graças a Deus. Cavalo, velho. Cavalo. Como é que é do mesmo gatilho, mano? Graças a Deus, cavalo é cavalo, pessoal. Tem um peixe na aguinha viva, pessoal. Tem um peixe na aguinha. Olha o melice, meu. Acabou de cortar meus dois anzol, eu tô mandando aqui com o chico. Tá aí mesmo. Tem que achar. Tá na lota. Segura aí, segura aí. Essas zadeiras, pessoal. Cavalo, cavalo é cavalo. Tem outro peixe aí, pessoal. Peixe pesado. Vamos queimar aqui, mas vai isso aí. Essa falinha, pode ser um camurupim, viu, velho? Não vai. É a armação do camurupim, hein? Como é que vai isso, pessoal? Deixa eu carregar nessa linha aí, olha. Era. Acabou de pegar na linha de gelo também, mas tem uma isca dele. Fidrou boa, pessoal. Tem uma pregoazinha, peixe. Só largar o... Largar a sarinha de do chonai e isso, pô. Gente, acaba de pegar aí pro embalado também aí. Cadê o peixe? Sabe que peixe é, não. Tava dizendo que é um camurupim, mas nem sabe que peixe é, não. Peixe é pesado. Passou a linha pro Didi aí. Enrola na linha lá, velho. Esse é um charé. Esse é um charé também, velho. É. Esse é um charé, velho. O charé não pode dar massa. O charé é o grande. Olha, o cheiro aí, velho. O charé é o grande. O charé é o tamanho desse charé, pessoal, olha. Olha o tamanho, né? Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus. Geraldo Barracão, parece que é sempre que pega a ciova, ó. Olha aí, pessoal. Corra bonita aí, olha. Eles querem a ciova. O bolo é sem a ciova. Olha. Olha. Entendeu aí, pessoal? Graças a Deus. Mais um peixe, senhor. Obrigado. Quero mandar um forte abraço aí pro Alan. Ei, Alan. As camisas lá, esquece não, viu? Os coletes. Vai dar certo, meu parceiro. Um forte abraço pra você e sua família aí. Essa aí, pessoal. Vamos para expor a barra da água aí. Vamos para esse peixe aí, ó. Olha uma boiada aí, ali, ó. Tem pessoal chegando nesse peixe pra vocês verem. Essa linha aí, ó. Os pés errados. Sabe se é outro charé, ó? Os pés errados. Os pés errados. A gente vai pegar isso aqui. Essa linha de fora da água. É um espécie salão. Não dá pra cá. A gente vai pegar isso aqui. Olha. Aí eu vejo, ó. O terreno foi pra pôr. Ah, o outro peixe. a água corre muito, a água está correndo aí, cura cavalo é cavalo cavalo é cavalo cavalo é cavalo muito obrigado, é por cada carinho de vocês, por cada like, comentário hoje, não vai ser aquele pirãozão não, mas hoje vai ser uma muqueca de arraia com macarrão, né gerabaca? é verdade, olha, o macarrão aqui, olha, está quase um pouco, está frevendo, a raia já está cozida agora eu vou desfiar a raia, para nós fazer aquela muqueca daquele jeitão, beleza? o segundo processo aí, que é desfiar a raia, pessoal, nós vamos refogar ela com a verdura e aí, pessoal, olha aí pessoal, a arraia já está pronta já, a moqueca de arraia ó, aquele jeitão agora vamos mostrar para aquele velho macarrão e correr para o abraço né, isso aí olha aí como é que tem isso aqui olha não é pinão não, viu pessoal é moqueca de arraia, macarones inscreva no canal olha aí pessoal, abraço da lenda agora vamos avançar agora a vontade minha é que cada um consente essa que eu gosto é que a arraia aqui tal 10 e 1 vou até provar aqui vai gostar logo ela aqui vai com o macarrão vai com o macarrão, viu amigo